Demorei, tava lendo o mangá, voltei. Então, maluco, mais um episódio de Dragon Ball Foquen Super. E agora nós vemos a transformação, a primeira super saiyajin, a Caulifla. Foda, o design da personagem incrível, já tinha na preview e tudo mais, mas agora mostrando um pouco mais com detalhes. Uma coisa que todo mundo deve ter percebido na hora que ela junta a energia dela, faz aquele efeito do filme do brawling. Já fiquei maluco, entendeu? Tipo, todo o espaço vindo e convergendo naquele ponto de energia e também o tanto de energia que ela soltou. Então, eu acho que aí vai algum tipo de diferença entre os saiyajins do universo 6 e do universo 7. Tipo, o tanto de poder que eles conseguem extrair da transformação de super saiyajin é gigantesco. Mas também você deve levar pelo fato de que a forma base deles é muito mais poderosa do que normalmente nós veríamos lá no universo 7. Então, tem isso aí a considerar. Agora, a coisa realmente que me surpreendeu aqui nesse episódio foi a parte do Kaba explicando como você coloca a transformação de super saiyajin à tona. Tipo, você junta um sentimento ou energia atrás das suas costas e aí, pá, transforma em super saiyajin. What the fuck? Isso pode levar em conta a explicação de por que, por exemplo, o Trunks ou o Goten pode se transformar em super saiyajin de uma maneira, sabe, tão fácil em uma idade tão, sabe, meio que jovem. É um negócio meio estranho, porque aí você também pode argumentar que qualquer saiyajin pode se transformar em super saiyajin. Com meio no ar, sabe? Eu achei legal, cara. Mas a explicação meio que abriu de novo outras possibilidades. Você pode, por exemplo, colocar a Pan ou a Bula Bra pra transformar-se em super saiyajin, mesmo elas não tendo lá muita, sabe, parte de saiyajin nelas. Simplesmente usa essa técnica, entre aspas, e, bem, elas são as super saiyajin. Tornou o negócio um pouco mais fácil. Realmente foi a parte mais interessante do episódio, o resto foi só o negócio do recrutamento e tal, também a parada com os outros universos. E o legal do universo onde tem as máquinas e tal é que eles estão construindo o seu time, literalmente construindo, para serem os melhores nesse tipo de coisa, sabe, no torneio em si. Então, quando nós viemos a ver eles lutando, vai ser algo único e bem interessante. O que é legal, cara, por causa que você leva em conta de que todos os universos vão ter lutadores diferentes, com técnicas diferentes, com jeitos de lutar diferente e tal. Então vai fazer as coisas ser bastante interessantes. A parte bem emocional e tal do episódio seria quando todo mundo descobre que, bem, é, se vocês perderem, o universo vai ser destruído. Mesmo assim, a 18 só vai lutar pelo dinheiro. What the fuck? Não, mano. Se você não lutar e eles perder, você e a Maron vão ser destruídas. Qual o seu problema? Então, eu acho que aí ficou meio, mais ou menos, entendeu? A parte, o pessoal ainda realmente querer dinheiro nessa questão do torneio, tá? É, achei mais ou menos aí. Todo mundo, lógico, ficou surpreso quando o Goku disse, bem, que tal a gente convidar o Freezer e tal? E o que vai ser o próximo episódio que eu vou explicar em outro vídeo. No todo, o episódio foi muito foda, cara. Muito legal. No próximo episódio também, nós teremos a Kale transformando-se, aí sim, a Broly, sabe? Ela virando super saiyajin, ficando bombada e tal. Vai ser foda. Outro episódio, tipo, dois consecutivos. Na verdade, quase todos os episódios agora da Iron Ball Super estão trazendo materiais inacreditáveis e foda, cara. Muito foda. E eu espero bastante como essas coisas vão se desenvolver daqui pra lá. E, pois é, mano, não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui pra lugar de vestir os contratos e tudo mais. Me bota aqui embaixo o que você achou desse episódio, se foi bom ou se foi ruim e tal. Desculpa a demora porque eu tava lendo mangá, eu passei seis horas lendo. Quando eu presto atenção numa coisa, eu só olho pra aquela coisa. Depois eu esqueço tudo ao meu redor. Então, se inscreve no canal e tem o site que eu não tiver subindo aqui na descrição do vídeo. E aí? E aí